Capacitar profissionais na prática da arte inclusiva. Assim, a conferência Arte Salva Vidas, que movimentou a capital no fim de semana com ações em favor da vida. Esse evento está ocorrendo hoje pela primeira vez no Piauí, que é o Arte Salva Vidas, que está aqui reunido um grupo grande de artistas e de pesquisadores nessa área de saúde mental. Nós estamos trabalhando palestras com temática de prevenção a suicídio. Nós sabemos que o território do Piauí é um território que tem um grande índice e esses profissionais vão poder agora lidar com essa situação com mais clareza, trabalhando a prevenção. Porque, infelizmente, a sociedade só busca fazer alguma coisa quando algo ocorre. E nós estamos aqui para prevenir as pessoas que não estão bem a encontrar ajuda. E esses profissionais vão sair prontos para lidar com esse público. Eu vou trabalhar com uma metodologia social que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, que está dentro do arcabouço da política nacional de saúde mental, das práticas de cuidado em saúde mental. E, categoricamente, as ações vão ser realizadas na prática, através da dança, através do teatro, através da manifestação coletiva para despertar as paixões alegres, para despertar a potência de agir de cada ser humano. E essa proposta visa justamente elevar o corpo, elevar a mente e trabalhar o coletivo. A discussão da depressão é muito importante. A gente está vivendo em um país que, infelizmente, os índices de depressão têm aumentado muito. E o detalhe é a forma como se fala da depressão, não enfatizando a depressão, mas a valorização da vida. O que pode levar uma pessoa a sofrer depressão? Então, você vê, e para essas perguntas poderosas, da princípio da maiódica, lá da Grécia Antiga, do Sócrates, então, isso é importante, você pegar esses questionamentos e perguntar qual é o motivo, o que pode levar uma pessoa a depressão, caso a depressão se instale, quais são as armas que a gente pode usar para poder combater a doença. Então, essas são perguntas que eu acho que tem sim, que a gente tem que falar de uma forma humana, de amor, com respeito, principalmente a quem tem esse problema, para tentar ajudar o depressivo. A conferência, que está em sua primeira edição, tem em sua programação oficinas, palestras, exposições e bate-papos. Este ano, o grande homenageado foi Nonato Oliveira, que recebeu o troféu e missão morrosa. A gente trabalha muito bem com esse tipo, pelo fato de a gente fazer coisas que têm a ver com o calor humano de cada pior ente. O calor humano do pior ente é maior do que o calor quente. É muito legal ver no pior ente, por causa desse calor humano que ele tem. O calor humano do pior ente é maior do que o calor humano que ele tem.